Oi gente, tudo bem com vocês? Olha o que eu vou fazer hoje pro meu almoço, eu vim mostrar pra vocês Já arrumei aqui no meu tabuleiro, já vou levar ao forno, vou tapar aqui com papel alumínio Já liguei meu forno, botei pra aquecer, olha Sobrecoxa, né, limpei ela, temperei, você tempera ao gosto Coloquei umas linguiça toscana e umas batatinhas, lavei bem lavadinha a batata, botei com casca mesmo Agora eu vou tampar no papel alumínio e vou botar ali no meu forno que eu já deixei aquecendo Aí depois eu venho mostrar mais alguma coisa pra vocês Tô aqui fazendo meu almoço, depois eu vou gravar mais alguma coisinha, já volto Bom gente, olha como é que tá ficando, olha Como é que tá ficando o franguinho com a batatinha e a linguiça no forno, olha Vou dar uma virada agora na minha linguiça pra laçar também tudo, ficar bem douradinha Agora só tô deixando dourar, gente, já tá mais de uma hora aqui no forno E aqui eu já fiz meu feijão, olha, meu feijão tá aqui, feijão preto, né Já falei pra vocês que aqui no Rio é feijão preto que a gente come Arrozinho, ó, arrozinho fresquinho, ó Arrozinho, arrozinho branco, tem que soltar ali um pouquinho E aqui eu vou temperar meu macarrão, gente, tempero meu macarrão com colorau, ó Botei alho, cebola, aqui, vou filmar um pouquinho pra vocês aqui Não quero deixar esse vlog, não é bem, não sei se é bem um vlog, né, deixa eu ver se acendeu Tá ali meu macarrão ali, ó Aqui tô com a grade do meu fogão aqui Que eu tô, ó, a grade de cima, que o meu fogão é duas grades Aí eu tô... Lavando Eu tenho que dar uma geral, gente, no meu forno Tô falando com o meu esposo, só que aquela grade de baixo minha Ela é difícil de soltar, eu não consigo, tem que disparar, fusar É... aí eu tô falando com ele pra ele soltar depois pra mim, ó Deixar escorrer aqui, eu já tinha passado uma água, mas... Passar mais uma só, deixar ele escorrer Enquanto isso eu vou deixar dourar aqui, ó Aí eu vou filmar aqui pra vocês rapidinho, ó Ali fora Olha Já tá cheio de roupa lá na corda Olha minhas plantinhas Olha Minhas plantinhas Tá assim Minha cozinha aqui, ainda falta eu passar um pano aqui no chão Direi os tapetes já Falta passar um paninho As coisas aqui é frigideira que fica no forno, tá? Eu botei pra ali, porque como eu tô usando o forno, ó Deixa dourar aqui um pouquinho pra mim Mostrar pra vocês como é que eu tempero meu macarrão Esse aqui quando eu não faço com molho de tomate, né, gente? Esse aqui é quando eu quero fazer ele só Aí é só você deixar dourar aqui Eu boto um pouquinho, uma colherzinha de colorau Um pindinho d'água Né? E aí depois eu vou jogar o macarrão pra refogar É isso, gente Não tem mistério, não Depois eu venho mostrar pra vocês como é que ficou Não vou ficar gravando não, vocês já sabem como é que tá o macarrão Se vocês quiserem mesmo ver tudo Depois eu vou jogar o pra vocês Aí eu acredito que a maioria já sabe Já usa também colorau Tá? Vou deixar dourar bem aqui Vou temperar ali Depois eu venho mostrando pra vocês como é que tá aqui Olha, gente Acabei de tirar do forno Olha, não ficou o frango, não ficou muito dourado não, gente Olha, a batata tá coradinha Aqui a linguiça eu tirei, ó Tá? Meu macarrão ficou assim Tá aqui Então tá aí pronto o nosso almoço Vou finalizar por aqui Pra não ficar muito grande Tá bom? Curte, se inscreve aí Beijinhos e fui Agora focou Tchau 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 Tchau